Eu parei o meu carro, bem de frente ao seu prédio A playlist tocando uma moda sofrida só faz aumentar o meu tédio Solidão me invade, chega tirando onda A saudade atrevida andando ao meu lado, ocupando o banco do carona E no banco de trás tem mais uma garrafa Não sei se pego mais ou se volto pra casa Que decisão ingrata Com um whisky na cabeça e um coração de graça Um mix de carência, paixão e ressaca Tento curar a dor em cada recaída Pra ver se eu esqueço o amor da minha vida Mas tá difícil de esquecer E diz aonde está você Magnificou-se Eu parei o meu carro, bem de frente ao seu prédio A playlist tocando uma moda sofrida só faz aumentar o meu tédio Solidão me invade, chega tirando onda A saudade atrevida andando ao meu lado, ocupando o banco do carona E no banco de trás tem mais uma garrafa Não sei se bebo mais ou se volto pra casa Que decisão ingrata Com um whisky na cabeça e um coração de graça Um mix de carência, paixão e ressaca Tento curar a dor em cada recaída Pra ver se eu esqueço o amor da minha vida Mas tá difícil de esquecer E aí, e aí, e aí Me diz aonde está você E aí, e aí, e aí Com um whisky na cabeça e um coração de graça Um mix de carência, paixão e ressaca Tento curar a dor em cada recaída Pra ver se eu esqueço o amor da minha vida Mas tá difícil de esquecer E aí, e aí, e aí Me diz aonde está você E aí, e aí, e aí Eu parei o meu carro